Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 9 no ultimo episodio entramos em Oliverty vimos um globo que estava escrito terra e a gente está tentando ver o que tem que fazer agora ele foi naquele negócio ali no meio mas não aconteceu nada ativei a esfera vermelha mas não da para desativar e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O primeiro navio de batalha é invencível, uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. O primeiro navio de batalha é uma versão melhorada atualmente eu uso. Infelizmente isso terminou em batalha foi mais tarde que descobrimos ter um catalisador nos objetos que foram selecionados. Depois de quatro tremendos sacrifícios a prosperidade eterna aparecia dentro do alcance. A flora e a fauna foram revividos mas ainda em estases. O resultado final ainda está pendendo. Em ordem da nossa gloriosa história não morrer conosco nós fomos construídos. Zidane poderia isso ser isso? Eu quero saber também mas nossos amigos estão em perigo. Então vamos salvá-los primeiro. Acho que agora aquele quarto deve estar liberado. Acho que agora aquele quarto deve estar liberado. Parece diferente de antes. Parece um outro planeta. O que é isso? Um outro planeta? O que é isso? Mas o que isso poderia significar? Enquanto mais uma boa verdadeira. A CIDADE NO BRASIL Então é isso que o Kuja estava querendo? Hora de voltar! Oh! Alguma coisa está vindo! Nunca tem nada sem um boss! Ah, isso aqui é uma invocação esse troço aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é que eu vou fazer? Não, não, não. que 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 é isso? PEDAÇO DE POMIS Acho que dali tira Ok BUSC Aica 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 Aorus Aica Aica Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.